A energia aqui do palco está associada ao bom dia, que a gente recebe. Então, eu vou começar de novo. Bom dia. Melhoramos. Vamos lá. Muito obrigado ao convite para compartilhar algumas ideias com vocês. Prazer sempre poder trocar ideias. Mas vou tentar, na medida do possível, encaixar um pouco da história aqui nesses 45 minutos. Eu sou Sérgio Zimmermann, fundador da Pets Center Marginal, que mais tarde se tornou a Pets. Isso no ano de 2002. Exatamente no dia 17 de agosto de 2002. Portanto, daqui a dois dias, a empresa completará 16 anos. A Pets, dando um panorama breve para vocês, ela está hoje inaugurando a loja número 70, são 70 lojas então, em sete estados diferentes do Brasil, com 2.600 funcionários e cerca de um bilhão de reais de faturamento por ano. Então, esses são os dados atuais da Pets. E a gente segue firme na nossa missão, que é até 2020 se tornar líder na América Latina, estando entre as cinco principais operações mundiais. Essa é a visão da Pets. Aqui tem um filminho para passar para vocês. Que não passou. Como é que eu ponho o filme aqui? O filme foi sem som, mas tudo bem. É um filme que mostra o institucional da empresa. E aqui, como eu disse, são 70 lojas. Esse ano ainda serão mais 10 lojas. E o planejamento para o próximo ano são, pelo menos, a abertura de mais 30 lojas. Aqui fala um pouco sobre a evolução do e-commerce. O e-commerce tem tido uma evolução, de certa maneira, modesta, considerando os dados do e-commerce, mas só para dar uma pincelada geral sobre o e-commerce. E-commerce a gente não vê como uma estratégia isolada. A gente vê absolutamente de forma integrada com o mundo físico, absolutamente omnichannel. Hoje, todas as nossas lojas estão preparadas para o Pickup Store. A gente já... Boa parte das vendas já acontecem por Pickup Store. E a gente está em uma próxima etapa, que é fazer a expedição a partir da própria loja, inclusive o delivery a partir da loja. Então, nós estamos absolutamente integrando o físico com o e-commerce, tratando tudo como uma coisa só, e, na verdade, privilegiando e priorizando a experiência do consumidor. Para nós, essa separação, a linha de fronteira de separação, a gente derrubou, porque aprendemos com a experiência de outros que separaram e que não foram bem-sucedidos nessa separação. Então, a gente já nasceu praticamente com a conscientização que isso faria muito mais sentido ser integrado do que ser separado. Aqui, a evolução do Pickup Store, já com um percentual de quase 30% das vendas nesse sistema. E a gente muito animado com a ideia que isso ainda vai crescer mais ainda. O número de assinantes também tem evoluído bastante. Hoje, muita gente prefere ter a recorrência de receber sua ração, seus produtos, sem precisar se preocupar em fazer uma nova compra. Então, ainda é tímido no Brasil o número de assinantes no geral, mas é uma tendência de que esse número cresça bem. Dada essa pincelada geral, o principal objetivo aqui é compartilhar algumas ideias de gestão com vocês. Se tivessem lido o meu currículo, teriam falado que eu sou formado em administração de empresas, que eu fiz MBA de varejo, que eu fiz uma especialização na Europa e nos Estados Unidos. Só que essas coisas não são as mais importantes do meu currículo, que é o currículo formal. As duas coisas mais importantes do meu currículo geralmente não estão escritas, e eu deixo para avisar na apresentação. Primeira coisa muito importante do meu currículo. Eu comecei a vida sendo o palhaço salsicha. Com 18 anos de idade, eu era o palhaço salsicha e fazia animação de festas infantis. Isso foi muito rico, porque deu muito aprendizado para um monte de coisas. A segunda coisa muito importante do meu currículo. Em 91, eu montei um atacado, que começou do zero. Em 2001, esse atacado já tinha 600 funcionários. Faturava, em 2001, 15 milhões de reais por mês, o que equivale hoje a 50 milhões de reais por mês. E eu tive o grande privilégio de, em 2001, quebrar, falir. São duas experiências muito ricas e que não estão formais no meu currículo. A experiência de ter sido palhaço, em festas infantis, a experiência de quebrar. Porque são experiências, sob o ponto de vista de relações humanas, extremamente ricas. Sob o ponto de vista de aprendizado, extremamente rico. E com esse aprendizado da quebra, com esse aprendizado de exercer outras atividades diversas, e com o aprendizado também da construção do negócio, eu reuni aqui dez ideias para compartilhar com vocês sobre gestão. Ok? O primeiro pensamento que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte. É a história do valer mais ou do ganhar mais. Normalmente a gente faz a pergunta quem gostaria de ganhar mais. Aliás, só por curiosidade, quem aqui na plateia gostaria de ganhar mais? Ok. Agora sim, vendo. Quem gostaria de ganhar mais? Ótimo. Bom, deve ter alguns milionários aqui que não querem ganhar mais, que não levantaram a mão, mas os demais queriam ganhar mais, inclusive eu também gostaria de ganhar mais, e na verdade, acho que todo mundo gostaria de ganhar mais. O único problema de querer ganhar mais é que ganhar mais não depende da gente. nós não temos o poder de decidir ganhar mais, a gente não escolhe ganhar mais, a gente não pode ganhar mais simplesmente porque a gente fala que quer ganhar mais. E aí, por que a gente não pode? Porque sempre a gente depende do outro. se você é da base, você depende do gerente, se você é gerente, depende do diretor, se você é diretor, depende do presidente, se você é presidente, depende do conselho, se você é empresário, depende do mercado, você está sempre dependendo do outro para poder ganhar mais. Agora, tem uma coisa que você não depende do outro, que é valer mais. Ao contrário de ganhar mais, valer mais é uma decisão absolutamente pessoal, que você toma com um espelho e você toma a decisão, eu quero valer mais e ponto final. E valer mais pode ser um monte de coisa, valer mais pode ser começar a ler mais jornal, se você não lê, pode ser voltar a estudar, se você parou de estudar, pode ser aprender um segundo idioma, se você só tem a língua mãe, pode ser ter um terceiro idioma, se você tem o segundo, pode ser aprender uma outra atividade que você não faz, então você começa a aprender outras coisas, tudo isso aí é valer mais. Valer mais não depende da esposa, não depende do marido, não depende do filho, não depende do chefe, não depende do amigo, não depende de absolutamente ninguém. Depende única e exclusivamente de você. Então, como não dá para escolher ganhar mais, uma atitude saudável mental é escolher valer mais. Curiosamente, quem foca em valer mais, via de regra, ganha mais. Mas é importante ter a relação de causa e consequência. O próximo ponto que eu queria colocar, aqui eu coloco específico, às vezes quando eu estou falando com lojistas, pequenos empresários, mas que a ideia aqui central é que quando você se mete a fazer uma coisa, no meu segmento, por exemplo, muita gente adora falar que vai abrir uma pet shop porque ama cachorro. É normal acontecer isso. E eu sempre disse que quem ama cachorro deveria ter um cachorro, não ter uma loja de pet, que é diferente, é muito diferente. Então, quando você quer ter uma atividade empreendedora, você deveria sempre se preparar, sempre ter algumas noções técnicas para poder fazer uma boa gestão. Seja um pet shop, seja uma padaria, seja uma startup de tecnologia, seja o que for. O preparo é muito bom. E aqui é um exemplo rápido que eu sempre dou para quem está no comércio, que quem não sabe sequer a diferença de margem e markup, às vezes perde dinheiro sem saber por que está perdendo. Simplesmente porque não domina bem esses conceitos e mistura margem e markup e acaba achando que está ganhando dinheiro quando na verdade está perdendo. não é o caso aqui, mas quando eu estou falando só com pequenos logistas, eu entro em um exemplo de como isso pode acontecer. Mas aqui a mensagem principal das ideias para compartilhar é se prepare tecnicamente para a atividade que você pretende fazer. O terceiro ponto que eu queria compartilhar com vocês é uma questão que na nossa vida a gente sempre acaba acontecendo. aqui está resumido com tudo é igual a nada. Isso é muito importante. Tudo igual a nada tem uma sabedoria enorme nessa frase. para a nossa vida pessoal, para a nossa vida empresarial, para a nossa vida profissional, é absolutamente importante entender que tudo é igual a nada. O que significa isso? Quando você manda um e-mail daqueles cartões de Natal que você pega e manda para a sua base inteira de contatos, é a mesma coisa que você não mandar para ninguém. Não faz diferença. Mandar para todo mundo ou mandar para ninguém é a mesma coisa. Não vai fazer diferença. Todo mundo já se acostumou a saber quando recebe uma mensagem que foi encaminhada porque você está no banco de dados de alguém. Você nem perde tempo respondendo. Você não responde. Você sabe que aquilo não foi para você. Então o paradoxo é esse. A pessoa quer falar com todo mundo e não fala com ninguém. Onde mais se aplica isso? Você tem um projeto qualquer. Você quer agradar a todos? Nesse projeto? Seguramente você vai agradar a ninguém. Uma vez eu estava sentado no lugar de vocês assistindo uma palestra e o tema principal era o segredo do sucesso. E o palestrante subiu e falou todo mundo aqui quer saber o segredo do sucesso e eu tenho uma péssima notícia para dar para vocês. Eu não tenho a menor ideia de qual seja o segredo do sucesso. Não sei. Mas eu vou dizer outra coisa para vocês que pode ajudar. Eu não vou falar sobre o segredo do sucesso, mas eu vou falar sobre o segredo do fracasso. E aí justamente ele colocou esse ponto. O segredo do fracasso é quando você quer agradar todo mundo, por exemplo, no estabelecimento comercial. Você acha que seu cliente é todo mundo. Você acha que você tem que atender todos. Quando você acha que tem que atender todos, o que você está dizendo é que você não vai atender ninguém. Porque não dá para atender todos. Porque não dá para satisfazer tantas necessidades diferentes. Por exemplo, o caso concreto da Pets. A gente tem um foco muito claro. Nós queremos atender apaixonados por animais de estimação. Ponto. Ah, mas e quem só procura preço? É muito bem-vindo à loja, mas não é nosso foco. Não é esse que a gente está mirando. A estratégia nossa não está focada nesse. A estratégia está focada em apaixonados por animais de estimação. Estão procurando serviços, que estão procurando produtos a preço justo, que estão procurando variedade. Essa é a proposta de valor. Sempre todos serão bem-vindos, mas o foco da estratégia não é em todos. Sabe aquela pessoa que às vezes a gente conhece, que é amigo de todo mundo? Que fica falando que é amigo de todo mundo? Geralmente você fica com a sensação que ela não é amiga de ninguém. Porque amigo mesmo é de menos pessoas. O próximo ponto que eu queria compartilhar aqui com vocês, na época da MBA, em 2005, eu fui convidado a ler um livro que se chamava, tinha esse título, Seu Próximo Erro Será Fatal. Basicamente, esse livro me trouxe um grande insight, um grande aprendizado. Só que está andando sozinho, eu que estou apertando sem querer aqui. Me trouxe um grande insight, que é Managing Multiple Mistakes. Método do M ao cubo. Repetindo, Managing Multiple Mistakes. O que significa isso? Gerenciamento de uma sequência de erros. Qual é a tese central desse livro, que é muito interessante para a gente refletir? Nenhum erro nasce grande. Essa é a tese central. Nunca o erro nasce grande. Geralmente, você comete um erro pequeno, e aí você começa a cometer erros sequentes, para não abortar a missão, para não dizer que você errou. E aí você vai cometendo um segundo erro, que tende a ser maior que o primeiro, aí você comete um terceiro maior que o segundo, e aí quando você vai ver, você está num erro enorme, e geralmente muito mais custoso para se desfazer. Isso é típico na profissão, isso é típico nas empresas, exemplos clássicos, quando você abre loja num ponto errado, esse é o erro original, mas aí como você já abriu a loja, você acha então que tem que gastar mais marketing, e aí você afunda mais, ou outras coisas, às vezes escolher uma faculdade errada, você viu que escolheu o curso errado, mas aí em nome do primeiro erro de ter escolhido o curso, você acha melhor concluir o curso, no fim, não exerce a profissão, porque não era aquilo que você queria. De certa maneira, todos nós sempre estamos sendo desafiados a estar em sequência de erros. A grande dificuldade é identificar e conseguir enxergar que nós estamos, ou na vida pessoal, ou na vida profissional, em alguma sequência de erros, e ter a coragem, a tranquilidade de falar, beleza, errei, vou assumir o erro e vou pagar pelo erro agora. vou já abortar essa sequência, e ela sempre tende o preço a ser muito menor do que se você vai postergando a decisão. Isso foi, tem sido muito rico na minha vida profissional, poder abortar uma sequência de erros. Isso inclusive inspirou, dentro da empresa, a ter uma postura, que eu até cunhei esse termo, que é a entrevista das pessoas que trabalham lá, termina em 90 dias a entrevista. Porque eu desisti de tentar saber se uma pessoa serve ou não serve para o trabalho com uma entrevista de meia hora, de uma hora. Não dá para fazer isso. O máximo que você consegue é dizer que não dá. Mas dizer que dá é muito difícil. Agora, em 90 dias dá para saber. Então, as pessoas que vão trabalhar hoje na PET sabem que os primeiros 90 dias são críticos, tanto para a pessoa saber se ela quer ou não quer a empresa, como para a empresa saber se quer ou não quer ela. E a gente, na maior tranquilidade, a gente incentiva os gestores a, se tiver em dúvida, depois de 90 dias, não efetivar a pessoa. A gente não efetiva pessoas em dúvida depois de 90 dias. Porque a gente aprendeu que, depois de 90 dias, normalmente, muito antes que isso, em 30 dias, 40 dias, você já sabe se contratou certo ou não. E se você, por acaso, não contratou certo, por uma questão de não ficar numa sequência de erros, a gente aborta o processo e parte para a outra. O quinto ponto, é esse aqui, o... Na crise, corte o S. Isso é um chavão, mas não importa que seja chavão, importa que isso tenha uma ideia muito importante. A gente tem um caso concreto aqui, só não sei se o vídeo vai funcionar de novo, porque antes não funcionou. Eu vou tentar ver, senão eu explico, vamos ver. O som do vídeo não tem como sair? A imagem está vindo, só não vem o som. Sem o som, não vai fazer sentido. Vai, conseguiu o som? Deixa eu voltar aqui. 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 Pode ir? Pode. Música 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 só para explicar um pouco do conceito, já que seria auto-explicável se as pessoas estivessem falando. Só para saber, até porque esse vídeo teve milhões e milhões de visualizações. Quem aqui do auditório já tinha visto esse vídeo? Levanta a mão. Ok. Bom, em consideração a cerca de 33,47% das pessoas que não viram, que eu calculei rápido aqui, o que quer dizer esse vídeo? Foi uma proposta para que as pessoas que estavam com o nome tatuado no seu corpo, que era o nome de uma namorada, de um namorado, não significa mais nada, não faz parte da minha vida, é passado. E a pessoa tatuadora, mais ou menos uns 10 anos, e sempre vem muitas pessoas querendo cobrir o nome de ex-namorado, ex-marido, ex-mé... Por que ao invés de apagar o nome, você não tenta adotar um cão e ressignificar esse nome de estar tatuado, dando o nome do cachorro que se adotou com o nome da tatuagem. E as pessoas toparam fazer essa experiência. E aqui tem o relato das pessoas que fizeram e ficaram apaixonadas, ressignificaram a tatuagem. E aí o tatuador fala no final que ele já atendeu muita gente para pagar nome de ex-namorada, ex-esposa, ex-marido, mas nunca atendeu alguém para pagar um nome de cachorro. O nome do cachorro, então, mostrando a fidelidade que tem. E foi uma... Só para vocês terem ideia, esse filme, a agência que criou o filme, concorreu em Cannes e foi pré-selecionado na shortlist de Cannes entre os melhores filmes do mundo. Esse filme que teve, isso aconteceu esse ano. Então, e o que aconteceu? Verba e risória para fazer isso. E é por isso que é com... Na crise, corte o S-Crie, é isso. A gente fez em plena crise uma coisa dessa, com pouco recurso, e que deu uma repercussão até aqui pela sala, vocês podem ver, muito mais da metade das pessoas levantaram a mão e já tinham assistido esse filme. Isso é criatividade. O sexto ponto que eu queria compartilhar com vocês, ele tem muito a ver com a história do... do valer mais ou ganhar mais, mas ele é exatamente... fala sobre variáveis controláveis e não controláveis. Isso a gente deveria ter... sempre classificar essas coisas na nossa vida. de novo, pessoal, profissional, se é e-commerce, se é loja física, não faz mal, tanto faz. Por exemplo, ninguém controla o que a Amazon vai fazer. Isso faz parte das variáveis não controláveis no mundo do e-commerce. Se a Amazon vai vir, quer dizer, já veio, mas se ela vai ampliar, se ela não vai ampliar, se ela vai ter uma política de dumping, se ela não vai, o que ela vai fazer, você não pode fazer absolutamente nada com isso. O máximo que você pode fazer é ficar se preocupando com isso. Mas você não vai mudar em nada. O dólar. Pô, será que o dólar vai subir? Será que o dólar vai cair? Você também não tem influência nenhuma. Não é uma variável que você controla. Quem vai ser o próximo presidente do Brasil? O máximo que você pode fazer é influenciar com um voto o seu. De resto, você também não controla essa variável. Vai ser quem tiver que ser. Vai ser quem tiver mais votos. Não é uma variável que você tem condição de controlar. Greve dos caminhoneiros, o que a gente poderia fazer? Absolutamente nada. No entanto, curiosamente, as pessoas, no geral, na vida, adoram, sem perceber, adoram perder tempo e saúde com as variáveis não controláveis. Por exemplo, quer ver um exemplo clássico de variável não controlável e que a gente fica muito motivado? E no estádio de futebol. Tem 200 mil pessoas, 100 mil pessoas dentro do estádio, torcendo para o seu time lá. Você não controla absolutamente nada do que vai acontecer. Mas você fica na torcida. Variável não controlável é isso, é ficar na torcida. Você não consegue fazer absolutamente nada além de torcer. Torcer para o dólar cair, subir, para o Bolsonaro ganhar, para o Bolsonaro perder, para o Lula ser solto, para o Lula continuar preso. Mas tudo isso é só torcida. Nada disso faz sentido se gastar muita energia. Agora, por outro lado, tem as variáveis controláveis. E essas, às vezes, até por conta que a gente está gastando tempo demais nas não controláveis, a gente gasta pouco tempo. Por exemplo, variável controlável é valer mais. Variável controlável é se você tem uma empresa atender o cliente melhor. Variável controlável é se você tem uma startup fazer isso ter cada vez mais sentido. É você ter novas ideias para o seu negócio. É você ter novas ideias para a sua formação. é você ter aprendizado de todas as ordens. Tudo isso aí são variáveis que você controla. Tudo isso dá para fazer e tudo isso aí depende de uma decisão sua. Depende de uma interação sua para acontecer. E notem, eu volto a dizer esse ponto importante. Muita gente deixa de investir tempo nas variáveis controláveis e adora ficar discutindo por horas e horas as variáveis não controláveis. E a diferença de resultado é gigante entre quem foca e gasta energia nas variáveis que controla versus as pessoas que preferem ficar na torcida. O ponto o ponto sétimo aqui é uma coisa que também é batido mas é muito importante compartilhar que é o foco do cliente. Não é nem foco no cliente é do cliente mesmo. É como que o cliente enxerga as coisas. Desde o primeiro dia na Pet Center Marginal tudo que nós fizemos foi considerando essa variável. o que o cliente estava enxergando. Como é que o cliente queria enxergar as coisas. Então a história lá dos Estados Unidos que retail é absolutamente verdadeira. Varejo é detalhe. E não é só a organização geral não é só ter o produto no preço certo na exposição certa toda aquela história que a gente aprende no marketing não é só isso. Detalhe é um sorriso do operador de checkout na hora de passar a compra é um detalhe. que pode fazer muita diferença na experiência do consumidor. Na verdade o detalhe isso a gente aprende muito com a Disney por exemplo o detalhe não é ter uma montanha russa maravilhosa na Disney. O detalhe e o que encanta isso é pesquisa ninguém fala dos parques ninguém fala das montanhas russas geralmente geralmente as pessoas falam que o que encantou é que o pipoqueiro quando viu que a chupeta caiu no chão pegou prontamente a chupeta e lavou com água mineral e devolveu a chupeta. Coisas que não se esperava que acontecesse e aconteceu. Portanto o detalhe do detalhe é o que impressiona. Quando a gente tem uma experiência como consumidor o que realmente faz a diferença é o detalhe do que a gente não esperava porque o que a gente esperava de uma loja fica ok. Portanto daí a importância de investir tanto na questão de detalhes quando você está querendo montar uma coisa de excelência. Oitavo ponto para compartilhar apagou meu tempo aqui então eu vou ficar até meio dia não estou mais com tempo aqui então acho que eu fui liberado do tempo. o oitavo ponto ah voltou obrigado o oitavo ponto aqui para compartilhar quem já leu aqui o livro Monge Executivo? Ok eu já tinha isso intuitivamente mas quando eu li o livro ficou mais claro e eu coloquei isso na gestão da empresa é difícil para caramba é muito mais fácil falar do que fazer mas o que é a liderança servidora? que é o conceito central do Monge Executivo na verdade é o conceito da pirâmide invertida o que seria essa pirâmide invertida? uma organização tradicional a base fica olhando para o supervisor para saber o que o supervisor quer o supervisor olha para o gerente para saber o que o gerente quer que ele faça os gerentes olham para os diretores para saber o que o diretor espera dele para poder um dia virar diretor o diretor olha para o presidente para saber o que o presidente quer que faça e o presidente não faz nada e fica lendo jornal isso é uma organização clássica a liderança servidora propõe uma coisa o problema da organização clássica é que é uma organização em si mesmo ela é um olhar para si mesmo todo mundo está olhando para dentro ninguém está olhando para fora ninguém está olhando o cliente ninguém está olhando o consumidor porque está todo mundo preocupado em atender as pessoas da organização a liderança servidora propõe a ruptura disso de uma maneira que a gente poderia falar aqui que é o olhar da pirâmide invertida ou seja ninguém na empresa olha para o presidente qual que é a função do presidente na empresa é servir aos diretores é ajudar os diretores a se desenvolver é ajudar os diretores a entregar o que eles têm de melhor qual a função de cada diretor ajudar os gerentes a desenvolver ajudar os gerentes a entregar o que eles têm de melhor qual a função do gerente ajudar os encarregados os supervisores a entregar o que eles têm de melhor e por sua vez esses tem que ajudar quem está na base a entregar o que há de melhor por quê porque a base ao invés de olhar para eles olha para os clientes e procura entender o que os clientes querem e retroalimenta isso com as informações do que o cliente está falando porque esse é o ponto de contato da empresa com o cliente o presidente da PETS é muito menos importante no momento de compra do que o operador de caixa quem está tendo a relação de verdade com o consumidor é o operador de caixa nesse momento que está sendo passada a compra eu estou dando uma palestra aqui para o consumidor isso não tem valor nenhum quem tem valor é o atendente que está agora no corredor quem tem valor agora é o operador de caixa se a gente não souber valorizar as pessoas que têm o contato direto com o consumidor dificilmente você vai ter uma empresa que faça diferença no varejo ou em qualquer outro lugar o nono ponto que eu queria colocar para vocês é uma frase também comum um time que está ganhando não se mexe e essa frase eu só queria dizer para vocês que de todas as frases feitas essa talvez seja a mais mentirosa das que eu conheci na vida eu diria que até é de verdade o contrário um time que está ganhando é que se mexe você tem que mexer enquanto está ganhando tem que mexer quando está bem porque quando você mexe quando está bem você tem o direito a errar você erra não acontece nada é só um sustinho mas você está bem perigo é fazer o que eu fiz que eu deixei para mexer quando estava tudo mal aí eu acelero porque quando você mexe ladeira abaixo se você erra você acelera o tombo mexer na subida é diferente eu aprendi a mexer quando está bem então eu fiz várias mexidas na minha vida empresarial depois sempre quando estava tudo bem fiz a parceria com fundo de investimentos quando estava tudo bem fiz a mudança de nome quando estava tudo bem aprendi pela experiência anterior a não mexer quando está ruim ou a não deixar só para mexer quando está ruim muito mais importante mexer quando está bem finalmente o último ponto equilíbrio na vida é tudo a gente na verdade tem muitas funções sociais a gente trabalha a gente tem família portanto a gente é pai a gente é filho a gente é marido a gente é amigo a gente é chefe a gente é subordinado a gente é consumidor a gente exerce vários papéis na sociedade precisa ter equilíbrio para tudo isso mas uma das coisas mais importantes para finalizar que eu queria compartilhar com vocês é a questão do equilíbrio emocional porque quando você fale é muito complexo tem gente que se mata eu conheci algumas histórias de empresários que faliram e junto com a falência da empresa eles também se enterraram junto com a empresa seja no sentido simbólico de ter ficado deprimido seja no sentido concreto de ter cometido suicídio e na verdade existe uma tentação muito grande para quando a gente comete um grande erro na vida ir para a janela e procurar culpados ir para a janela e dizer que isso aconteceu comigo porque o governo fez isso ou fez aquilo porque o banco tem um juro muito alto porque o funcionário me roubou porque o concorrente me esmagou porque um monte de coisas se eu sou demitido da empresa é muito mais fácil ir para a janela e falar que meu colega puxou meu tapete é muito mais fácil falar que meu chefe é incompetente é muito mais fácil arrumar culpados a gente se sente melhor ocorre que ir para a janela e procurar culpados não é produtivo você pode até se sentir melhor mas você não cresce fazendo isso o máximo que acontece é que passam os anos você ficou uma pessoa melancólica e sempre dizendo que naquela época você era isso era aquilo e você começa a viver do passado e eu aprendi no processo da falência a não ir não cair na tentação de ir para a janela eu preferi ir para o espelho e no espelho eu fui ver qual era a minha responsabilidade o que eu tinha feito de errado o que eu poderia ter feito melhor qual o aprendizado que eu poderia ter tido naquilo tudo mas também por uma questão de bem estar naquele momento eu entendi muito bem a diferença de responsabilidade e culpa eu me senti 100% responsável por tudo o que aconteceu e 0% culpado pelo que aconteceu porque quando eu tomei as decisões eu estava tentando acertar eu estava dando o melhor de mim por uma questão de carinho para comigo eu não me culpei mas me responsabilizei e eu quero dizer para vocês que a falência e o sucesso são duas faces da mesma moeda e por coerência a distância que eu aprendi a ter da falência eu também procuro ter do sucesso de hoje da Pets eu tenho dito que quando você fala e você não é o idiota que muitos julgam que você seja e nem quando o negócio vai bem você é o gênio que outros julgam que você seja não é nem uma coisa nem outra você é um ser humano que comete acertos comete erros e os projetos que você tem que aprender a manter distância eles podem dar certo podem dar errado mas a distância é importante e a diferença de postura é quando você está num projeto que deu errado vá para o espelho e veja o que você poderia ter feito melhor e quando você está num projeto que deu certo ou que está dando certo não vá para o espelho que é um perigo ficar se achando ficar achando que é o cara quando as coisas dão certo vá para a janela e agradeça a cada um dos seus colaboradores a cada um dos seus fornecedores a cada um dos seus clientes a todos que estão à sua volta por estarem propiciando que esse projeto tenha sucesso pela atenção de vocês meu muito obrigado agradeço Aplausos